Fiz uma parte 2 galera, porque ficou muito grande o vídeo, então ia demorar um pouquinho Então vamos continuar a parte 2 aí, mostrando aqui o cantinho que eu jogo, ok? Nós estávamos no Guitar Hero, eu tava falando que eu tenho aqui a guitarra oficial, certo? Eu não vou mostrar a guitarra, a galera já viu já até, já fiz um vídeo mostrando ela já Far Cry, um deles estão lacrado, um já tá aberto, né? Eu comprei dois porque tava barato, eu quis comprar logo dois, ia dar de presente algum ou sortear Mas aí eu acabei não tendo tempo pra poder fazer o sorteio, eu vou jogar pra frente esses jogos Tem alguns jogos que eu comprei repetidos pra sortear mesmo Esse aqui é... esse aqui tá lacrado, esse aqui que tá lacrado Ai caralho, não, esse que tá lacrado, pelo jeito Tá lacrado aqui, aí tá lacradinho, bonitinho, tá vendo? Lacradinho, lacradinho, tá lacrado ainda Ok, vamos continuar Far Cry, já mostrei um aqui já, Far Cry 4 Né? Tem uma maquininha legal pra jogar Rap Fit, um jogo de tiro aqui Que é o... Eu esqueci o nome desse jogo Deixa eu ver o nome desse jogo aqui, acho que é 13 o nome do jogo, sei lá The Crew, um jogo muito bom aí Que é de corrida, um já tá aberto que eu joguei e o outro tá lacrado Crys, esse jogo aqui é pesadinho até hoje, né? Tem máquina que chora pra rodar esse jogo Hoje em dia até que não, mas eu fui lançado aqui Esse jogo aqui é muito bacana, é de tiro, né? Eu vou trazer detonado pro canal Essa aqui é uma versão de PC, né? Muito bom, são três discos Certo? O meu jogo favorito aqui também, ó Adoro esse jogo aqui, cara Fallout 3 Né? Eu vou jogar a versão do PC Vou zerar pro canal depois, né? Mas é porque eu vou traduzir ela Ou vou jogar a versão do 360 A versão do 360 eu tô meio traduzido Pô, o disco não tá aqui, mano Cadê outro disco? Pô, vai pegar minha serial não, filha da puta Vou guardar aqui rapidinho pra eu continuar mostrando ali Os jogos Os jogos Acabando bagunçando tudo Tô fazendo com a mão só A parada e acaba Zoneando tudo Caramba, é o café, velho Tomando aqui o cafezinho na minha xíclinha do Super Mac Continuar aqui Também tem mais jogos clássicos aqui em cima Não sei se isso aqui tem um guia definitivo Guia definitivo de GTA Todos os dentes eles deixam Algumas coisas sobre GTA Né? Drive 2 Drive 1 aqui, ó A versão do PC Isso aqui é tudo jogado no PC raiz A maioria Pelo menos esse GTA aqui Que esse GTA aqui Ele é brabo Que é o GTA Liberty City Pra PC original Adoro esse jogo aqui, cara Inclusive já zerei já no canal aí já Né? A versão 4 Né? As DLCs tô zerando devagarzinho Né? Aqui tem dois jogos Dois jogos completos The Lost of the Magic E The Blood of the Gatoni Né? Muito bom mesmo esse jogo, cara Sinceridade Muito bom mesmo Vou mostrar ali Ah, esse jogo aqui é muito bacana, galera Eu zerei esse jogo aqui, ó É o Hunting Ground Muito bom esse jogo, galera Esse aqui é um pirata, né? Eu que fiz a capa, né? O jogo tá aqui dentro Esse jogo aqui é muito bom Quero comprar o original dele Tô procurando pra comprar Que eu faço questão De ter esse jogo original Muito bom mesmo Vou fazer um detonado Dependendo da data Que vocês estiverem assistindo esse vídeo Já vai ter aí o detonado Pra vocês, beleza? Aqui tem as fitinhas Que eu já mostrei Papapá, né? Aqui jogos de Game Club Tem um monte aqui O CDzinho dele é pequeno mesmo Aqui é um CD virgem Que eu uso pra gravar Pra Dreamcast Cega Saturn Achou essa merda aqui, ó Cega Saturn PS1 E videogame que precisa de CD, né? Já mostrei já esses aqui Call of Duty Call of Duty 3 pra Wii Alguns jogos de Wii Aqui tem jogos de PS3 Pro Evolution Eu não sou muito fã de futebol Tem um chart Vou só falar o que tem aqui, galera Depois qualquer hora eu mostro os vídeos Com todos os jogos do PS3 Que todos não estão aqui Só tem alguns Vou falar só o que tem aqui Pro Evolution 2012 Um chart 2 The Golden Compass Jogo aqui The Golden Compass É um jogo de PS2 Portado com o PS3 O jogo ficou No PS2 Quando você joga É um jogo maneiro Quando você joga no PS3 Por algum motivo O jogo ficou cagado Não sei como The Vikings Muito bom esse jogo Parece até Cara, esse jogo aqui Na minha opinião O Deus da Guerra Último aí O Deus da Guerra Fracassado do PS4 Puxou esse jogo aqui Seriedade Parece muito The Batman Batman Arkham Aslan Muito bom esse jogo Midnight Club Los Angeles Army 2 Muito bom esse jogo Eu joguei a versão do 360 Comprei a versão do PS3 Mas não joguei do PS3 ainda Deus da Guerra 3 Já zerei no canal Deus da Guerra 1 e 2 Do PS2 Já zerei no canal Gran Turismo Já joguei também Jogou a jogar no G27 Gran Turismo 5 Na verdade O Gran Turismo 5 Eu acho Eu acho melhor Do que o 6 Sinceridade Inclusive Eu acho que o 6 Parece ser uma DLC Do 5 Mas aí É outro mérito Temos aqui também O Metal Gear Metal Gear Solid Delegastic Collection Que é um Que é um jogo Que vem todos os Metal Gear Até o 4 Do 4 Ao PS1 Tem todos Entendeu Tem as versões do PS3 Tem até Cadê Eu tenho um original Aqui ó Tem aqui ó Tem aqui o Metal Gear 2 E eu tenho o 3 também Vou mostrar esses jogos Que estão aqui agora The Sims Esse aqui foi um amigo meu Que me deu O Giovanni me deu Né Giovanni Fala pra galera Comenta que você me deu Né Um Game Shark Original De PS2 De PS1 Desculpa Daytona E o ZC De Championship Circuit Edition De Sega Saturn Esse jogo É muito gostoso De jogar Cara É muito bom mesmo Originalzão Chora mais Certo Aqui um joguinho De Wii Também Né Wii Resort Não lembro Que jogo é esse Não lembro Metal Gear 3 Né De PS2 Original Também Original Também Lindão Né Show de bola Só que eu não tenho Eu não tenho Essa parte plástica De colocar Windows 7 Original Esse aqui não é meu É do Giovanni Mas eu pego E não entrego Só de maldade Porque eu sou cruel Tem aqui um jogo Carros 2 Esse aqui Quando você compra O videogame Veio nele Né Na época Na época Eu vejo nele Eu não lembro Comprei alguma coisa Que veio Não é a venda Mas é o original Eu compreto Mas não está à venda Veio que alguma coisa Aqui uma capa vazia Porque eu não sei Porque está vazia Está faltando alguma coisa Aqui Que era para estar Que não está E aqui um joguinho De luta Do PSX Né Já mostrei os consoles Aqui na primeira parte Do vídeo Certo É caramba E a almofadinha Gay do Mario Volta para cá Correto Meus carrinhos Ali no canto Né Depois eu vou arrumar eles Tem mais carrinho Vou trazer para cá Certo O que mais Aqui embaixo Também está meio Bagunçado Aqui é cheio de mar Aqui é Black Piano Então qualquer coisa Fica com marca de dedo É horrível Essa porra Black Piano Nunca mais conto Porra nenhuma De Black Piano Eu vou deitar aqui Para poder mostrar Que eu estou preguiça Aqui tem a porra De um livrinho De um Tem um livrinho Dos Tazos Para quem não sabe Que é Tazos Esse negocinho aqui A gente usava Para brincar Bater um no outro Quando eu era Adolescente Quando eu era criança Na época Esse aqui tem um holograma Ele muda Aí muda a imagem Muito maneiro Tem um monte Naquele livro ali Certo Aqui Eu já mostrei Essa parada aqui Isso aqui Era um aparelho Que eu tinha Que Que você colocava Que você colocava O CD Aqui dentro Aqui dentro Você cabe um monte De CD Galera Aqui dentro Certo Um monte Aí você botava Do CD Encaixava no aparelho O aparelho Lia tudo isso aqui É um Pioneer Isso aqui Hoje em dia É inútil Hoje em dia Antigamente era muito bom Alguns HD Com jogos de De PS2 Ou de De Xbox clássico Eu não lembro Só conectando no computador Pra ver Alguns jogos de 360 aqui Deixa eu puxar pra cá Deixa eu puxar pra cá Jogos de 360 Jogos de 360 Aqui tem um bocado Tudo piratão mesmo Piratão mesmo Joguei um monte de jogos Por isso que eu não tenho Jogos contabilizados Na minha conta Porque videogame pirata Aqui não entra na live Então os jogos que eu zerei Aqui o GTA 4 Muito bom Need for Speed The Run Muito bom mesmo Tem vários jogos aqui Sky Nossa Galera Vocês tem que ver o meu save Galera mais antiga no canal Já viu o meu save no Sky Mano Eu tô tudo no ultra Entendeu? Muitos jogos aqui Crys A versão do A versão do 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 Xbox 360 Que é muito boa também Red Dead Já zerei no 360 Silent Hill Muito bom também Né Vou mostrar Isso aqui é o mais piratão Só vou mostrar rapidão aqui Não tem necessidade de ficar Street Fighter 4 Muito bom Batman também Esse mesmo Batman aqui Por isso que eu comprei a versão do PS3 Porque eu joguei a versão do 360 Inclusive mano Esse jogo A versão do 360 Caramba Parece que é outro jogo Sinceramente A versão do PS3 É muito sofrida Aí eu comprei a versão do PS3 Tá aqui Batman Batman Aslum Aslum Tá vendo? É a mesma versão que tem o 360 Caramba Parece que é outro jogo Esse aqui Eu notei uma diferença Monstro Né? E o Red Dead também Red Dead também Muito monstro também Eu zerei pro canal no PS3 Ah vou procurar aqui Não tem King of Fight Tem o Belo Sua boca Tem o meu Então algum joguinho aqui Beleza Vou mostrar aqui também Jogos de Xbox clássico Esse videogame Que tá aqui em cima Alguns jogos de Xbox clássico Só tem alguns só Um pouquinho pra dar uma jogada Né? Quer jogar? Joga Não quer jogar? Não joga Né? Aí ó Bonitinho 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 Tem muitos jogos aqui Galera Se eu for ficar falando muito Vai ficar super longa É só mostrar mesmo Alguns jogos Galera Lembrando que tudo isso aqui Que você tá vendo em jogos aqui Não é nem 10% do que eu tenho Ok? Não tô fazendo vídeo pra me exibir Só tô fazendo vídeo Que a galera pediu Onde eu jogo Tem um gavetão aqui Ó Esse gavetão Eu uso pra guardar Caramba Cadê meu café Vem? Viu? Hum Eu uso pra guardar Controles Tem um controle Do Primeiro Xbox Que é esse aqui Que é o clássico Né? Tem alguns cabos Easy Cap também Logo aqui Que é pra capturar Videogame antigo Né? Controles de Mega Drive Aqui a rodo Né? Esse aqui é maneirão Tá novinho Esse controle aqui eu nunca usei Galera Sem aquilo que pareça Esse controle aqui Eu nunca usei esse controle De Mega Drive Mas já testei já Nem tirei dessa fitinha Só encaixei E vi que tava funcionando Muito bom mesmo Tem dois desse aqui Controles de Mega Drive Aqui Adoro esse controle De 6 botão Mas o que eu uso mais É esse aqui É o preto É o preto, né? Controle de Play 1 aqui Muito bom Né? Aqui o controle de PS3 Tá aqui, ó Agora que eu achei ele Controle de PS3 Tá todo zoado aqui Galera, ó Todos os hábitos Que a galera fala Ai, você é Nutella Você não joga Eu não jogo Os controles de enfeite Aqui, ó Mad Cat do PS1 Galera, no YouTube O único vídeo Que tem falando Desse controle aqui No YouTube É o meu, filho É o único vídeo Que tem falando Desse controle aqui Certo? O resto é só Americano que fala Ok? Pode deixar o choro Nos comentários aí Tá, meus haters? Aqui o controle de Play 1 Aqui, esse controle de Play 1 aqui Cara, ele é muito curioso Ele é da Players Tá amarelão já Galera, fala nisso Vocês não deixem de assistir também O vídeo que eu fiz Na playlist De clarear Clarear acessórios E videogame Eu clareei o Play 1 E clareei o Super Nintendo Deixa eu te assistir, tá? Vai lá na playlist lá Eu reparo Lá que tá lá Aí, ó Da Playz É um piratinha bom Sinceramente Tá funcionando legal O controle Esse controle aqui Era luz pirata Na época do Play 1 Muito show Aqui um receio, ó Pra ligar controle De 360 no PC Né? Aqui tem o Duke O controle O primeiro modelo do Xbox O primeiro clássico Esse clássico aqui Né? Controle de 360 também Tô acabando bagunçando a porra toda É... Um monte de controle de 360 Galera, eu gosto Jogava muito 360 Eu jogo muito, né? Jogava muito Com 360 pra 4 jogadores É muito bom, né? Aqui um controle Aqua, né? Do Super Nintendo, né? O outro não tá aqui O Super Nintendo não tá aqui Tá guardado Porque eu não tô jogando Super Nintendo ultimamente Né? Porque a Nintendo fica Eu boto Eu gravo um jogo da Nintendo Um Mario Porra toda A Nintendo vai lá me dar flag Aí é foda Até não dá nem vontade De jogar jogos da Nintendo Né? Eu acho que é só isso, né, galera? Faltou alguma coisa? Não, né? 360 ali Já mostrei O PS3 tá ali Ah, não mostrei Os outros videogames, né? O meu PS3 FAT Eu não mostrei Dois PS3 FAT O Super Nintendo Depois eu mostro aí Aqui eu tô jogando O meu PC raiz, né? Tava jogando Cyprofilter Com o controle Do Play 1 Né? Controle do Play 1 Pra ficar mais Pra ficar mais Nostálgico, né? Entendeu? Tá aí, ó Show de bola Deixa carregando ali Aqui tem um notebook Que às vezes eu gosto De ver filme deitado Controle sem fio Teclado sem fio E o jogo morte Que eu tô zerando Pro canal, né? Jogo morte no PC raiz Né? Eu estou aqui no PC raiz Ele tá funcionando Como emulador de PS1 Tá vendo? Roda tranquilamente Parece que eu tô jogando Que eu não tenho diferença Nenhuma Muito bom mesmo Certo? Vou passar aqui Teclado de baixo Aqui Tá vendo? Emulador aí Muito bom mesmo Certo? Vou mostrar aqui também O PC raiz Pra vocês aqui Rapidão Só pra não Só pra não alongar O vídeo, galera Vocês dão uma olhada Aqui a galera Que tá em dúvida Se eu uso ou não Tô jogando aqui O PC raiz Ao indo XP Certo? Serve em PAC 3 2GB de memória Pentium 4 de 2.4GB Mano, tô me divertindo muito Nessa máquina A minha máquina grandona Eu já mostrei pra vocês Na primeira parte, né? Então quem perdeu a primeira parte Eu expliquei um pouco Sobre ela também Certo? Agora eu vou mudar aqui, ó De entradas Vou botar no segundo HDMI Correto? Ah, eu tava escutando música Eu tava escutando Niu Adoro Adoro música do Niu Muito bom mesmo Muito show mesmo Niu, cara Curto muito Música pop Né? Tava aqui ouvindo Aqui a musiquinha Não vou botar muito tempo Mano, pra não Dar desautorais Ó Muito bom, né, mano? HD de 2TB aqui, ó HD de 1TB 1TB e 800 Aparece aqui 1TB e 800, né? Só que na verdade Esse HD tá Recheado Não precisa nem falar de quê, né, galera? Jogos A parada toda, né? Aqui, ó Capacidade dele De... Capacidade dele De 1TB Mas é um HD de 2TB Aí tem de 500 aqui Né? Um de 500 E mais um de 500 Que é particionado aqui Mais um de 500 São 2HD de 500 Certo? E um de 2TB Totalizando 3TB de HD Correto? Eu vou aqui no... Painel de controle Painel de... Caralho, esse sistema aqui É Freud, mano Mano, bateu... Bateu ali Até esqueci onde é que vai O painel de controle Nesse computador Porque eu tô jogando tanto No antigo Ah, mas não vou no painel de controle não É o octa-core Tá vendo? Aqui todos os núcleos aparecem aqui, ó Foca aí, viado Aí tem os núcleos que aparecem aqui Ó Musiquinha, musiquinha Muito show mesmo É só isso, galera Teclado sem fio Ar-condicionado fica ali Pra poder... Porque assim, um monte de máquina E sempre frita, né? No calor, né? Ar-condicionado ali Nada mais de... Nada mais de especial Beleza, galera? Então tá mostrando aí Aqui, ó Também um negócio Que eu boto o microfone Né? Quando eu vou gravar alguma coisa Eu uso o microfone Certo? O equipamento de som Não tá ligado Porque toda vez que eu vou gravar Eu tenho que instalar Fica um monte de bagulho aqui Microfone Aí você tem um trabalhão Pra poder gravar Pra ver um otário E falar besteira, né? Pelo menos respeita aí O hobby dos outros, né? Minhas placas de captura Tá aqui As outras não... Tem umas que não tá instaladas É isso aí, galera O pezinho O pezinho Que eu jogo aí Beleza? Lembrando que o vídeo O intuito dele Não é me exibir É pedido da galera Eu acho que Se abrir a casa Pra uma pessoa Pra uma pessoa É complicado, né? Mas beleza Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau